Olá, Enzos e Valentinas, Migueis e Helenas, eu instauro neste momento a CPI dos Catwalks. Sim, é um quadro novo neste canal, onde eu posso reunir caso a caso e, a partir de um inquérito, que caso você não saiba, uma CPI é uma comissão parlamentar de inquéritos, que aqui no nosso ecossistema vai servir como uma investigação para saber se a pessoa está entregando um catwalk ou estaria tentando performar tal caminhada. O mais interessante é que eu falei pessoas, mas nesse vídeo a gente vai abrangir para coisas, animais, para você ver que tem muita coisa no mundo entregando catwalk, muito melhor do que certas modelos, né, pô, babies, que se dizem modelos e levam isso como carreira principal, sendo que suas irmãs entregam tudo isso e muito mais, sendo que não se dizem modelos. Nessa altura do campeonato, né, você já sabe de quem eu estou falando e eu queria que você comentasse. Só para eu julgar o seu palpite, se está certo ou não. Escolher esse look, uma coisa mais recolher lixo. Mentira, eu peguei o look laranja para combinar com o gato, olha, o tanto que ele é lindo. Eu fazendo carinho no gato. O meu gato entrega catwalk, viu? Nessa casa, se não entrega catwalk, o bicho não entra, tá? Claro que muita gente pode estar se perguntando assim, Quem é você para ficar abrindo CPI de catwalk aí na internet? Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, se eu sou meliê de tretas gringas, de tutuapau, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais importantes. Siga todas essas redes porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente vai se tornar um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. O gatilho desse vídeo é porque temos várias semanas de moda acontecendo pelo mundo. Teve New York Fashion Week, London Fashion Week, Milan Fashion Week, Paris Fashion Week E quem está desfilando é ela, o terror da passarela. Perceba a entonação aqui, tá? Ela serve horrores na passarela, ela entrega muita falta de sal, ela não entrega, né? Go girl, give us nothing. Sim, a sem sal, destruidora de pepinos. Nossa, gente, eu fico tentando achar uma qualidade, talvez a qualidade dela seja a família, né? Eu só sei que o desfile da Versace, vou dar só uma opinião aqui, a Versace me surpreendeu muito, tá? Nessa coleção mais minimalista, anos 60, eu estava esperando uma coisa mais sexy. E assim, gente, que coisa horrorosa o styling dessa menina, né? Esse lacinho, esse cabelo alto, essa sapatilha, essa bolsinha, gente, isso tá muito ruim. Não, tá muito ruim mesmo, tá? Fora a cara de sonsa, né? Muita gente vai falar que o catwalk dela melhorou. Você tá falando comigo, né, amor? Ó, a moreco, deixa eu te falar, olha que menina dura. A passada dura, a mão lá em cima e lá embaixo, lá em cima e lá embaixo. A cara de bem qualquer coisa, tipo, ai meu Deus, tô aqui na passarela. Ela sempre desfila como se fosse a primeira vez. Essa menina não vai cansar, não. Tem muita gente com síndrome de impostora e, na verdade, faz seu trabalho muito bem. Outras coisas é a pessoa ter a síndrome de profissional e continuar fazendo um trabalho ruim. Sim, eu acabei de dar um diagnóstico pra ascensal porque, gente, não dá. Ou, essa carreira deve ser muito cara, né? Porque tem que ficar renovando a mensalidade semanal, né? Nem mensal, não. Eu entendo que, hoje em dia, a gente tá vivendo a cultura do absurdo. E é o que eu vou trazer em um vídeo aqui especial sobre o assunto. A indignação, ela engaja. A minha indignação, inclusive, engaja bastante, tá, Marcas? E aí, eu acho que ela tá lá simplesmente pra cumprir esse papel. Não é pra gente gostar e falar assim, caramba, ela entrega muito, né? É, meu Deus, o que ela tá fazendo ali, sabe? Não, gente, ela não entrega cara na passarela. Ela não entrega catwalk. Ela entrega indignação. E assim, né? Essa indignação fica até dentro da própria família dela. Porque eu gosto muito de resgatar... Quando eu tô meio pra baixo, assim, eu gosto de ver esse vídeo. Não por causa dela, mas pelas irmãs. Repare nas caras que todas as irmãs fazem enquanto ascem sal. Parece aquelas bonecas que repetem as falas, sabe? Você aperta e ela fala... Eu era um garoto grande. Eu amo rãs. Minha irmãs são super amizade. Eu não sou. Não amizade de amizade. Quando eu era jovem, e eu tenho certeza que vocês podem atestar a isso, eu era um garoto grande. Quando eu era jovem, eu tenho certeza que vocês podem atestar a isso. A cara da coisa. É um garoto grande. É um garoto grande, tipo... Vocês, ai meu Deus, nossa, que novidade! Eu não me importo mais sobre a paixão. A cara da Kourtney, tipo... A cara da Khloe. De novo? Que merda, hein? Eu me importo com meus rãs e, tipo, quais esportes eu... A cara da Kylie. Olha, repare que a Kylie, apesar de muito botocada, entrega uma reação, uma expressão de insatisfação. A cara da Kylie, a Kylie é a pior, tentando segurar o riso. Ainda bem que eu tô aqui no canal e eu não preciso segurar o riso, né? Assim, ela também desfilou pro Jacquemus, né? O Jacquemus adora... Adora caçar um hype também. Gostoso. Mas eu sei que você não é inocente, Jacquemus. Não vem me falar Jacquemus. Por favor, né? O cara é francês, ele não é americano. Olha, gente, que desleixo. Tipo assim... Ai, que saco! Eu não sou como essas outras modelos que busca 30 desfiles por temporada. Eu não sou tão desesperada. Na verdade, eu sou bem preguiçosa. E bem competente. Nossa, ela não entrega nenhuma expressão. Fashion! Eu não sei o que tá mais caído. O andar de uma bunda. Nossa, que... Ai, não que ela tem um corpão. Uai, com o Photoshop, todo mundo também tem corpão, né? Ai, Breno, mas no vídeo não tem como ter Photoshop. Não. Você tá vivendo onde? Debaixo de uma pedra? Ah, pelo amor de Deus, gente. Eu já cansei de fazer vídeo aqui. Quer que eu faço mais um? Vou fazer Photoshop em vídeo. Você vê que, gente... A Sensal, ela tem essa carinha de tipo... Ai, tudo que eu faço é tão sem esforço, tão natural. Gente, o que ela menos é, é natural, tá? Ela faz essa cara de sonsa, justamente pra disfarçar o tanto de muquiranage, trambicage, gambiarra, ela faz na imagem dela, tá? É Botox. É Photoshop. O tanto que essa menina mexeu. E assim, eu gosto que a Off-White também adora um hype. Virgil, que Deus o tenha. Mas assim, eu sei que você também adora um hype, né? Esse povo da moda adora um hype no geral. Aí ele colocou a Sensal pra desfilar junto com a Bela Hadid. A diferença é gritante, tá? Ela tava andando lado a lado, ó. Olha o catwalk da Sensal. Parece uma siriema. Indo buscar peixe no rio. E olha a Bela Hadid. Nossa. A Bela Hadid dá pra gente respeitar porque ela é Nepo Baby. Mas ela sabe executar o trabalho dela. Ela chegou lá? Chegou. Com muitos contatos? Sim. Mas ela dá o nome. E ela é referência. Agora, que modelo que vai se inspirar na Sensal, cara? Ei, vamos lembrar que ela é conhecida como Sensal. E eu digo mais. Se o termo Sensal foi popularizado, foi porque eu trouxe esse termo de volta. Tá? Ninguém falava isso antes. Tanto quanto é hoje. Eu vejo principalmente o povo lá no TikTok que eu nem produzo muito pro TikTok. Mas eu sei que tem muito corte meu lá. O povo adora mostrar eu falando da Sensal. Pois bem. Não, vamos ver de novo. Olha. Nossa senhora. É aquela bem coisa do... Jogou a música aqui do GTA. E olha. O Catwalk da Bela Hadid tem vida, sabe? Ó. Tá. 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 E dá a sensação. Um homem é it que go. O outro é it a coisa. Já ouviu falar de efeito borboleta? Pois bem. O efeito sensaleta. Como com uma menina sem talento. Sem sal. Que se diz não Kardashian. Mas se não fosse que Kardashian. Esse lixo. Não ia estar acontecendo. Na Paris Fashion Week. Gente. Olha. Eu tinha terminado de gravar esse vídeo. E eu tive que voltar, sabe? Era um dia normal. Eu terminei meu trabalho. Fui pro shopping. Batei um pouco de perna. E aí. E a falta de talento dessa menina me tirou do meu conforto. Pra eu complementar esse vídeo aqui. Ai, Breno. Você leva tão a sério o seu trabalho? Sim. Porque aparentemente só eu estou levando o meu trabalho a sério aqui. A menina estava no desfile da Schiaparelli. Ela fecha o desfile da Schiaparelli. Conheço? Não. Não. A mãozinha na cintura, gente. A chechelência. A falta de sal. Não. Que styling é esse? Ó. Pra você ver que o tio lá no fundo tava gravando. Aí ele viu que ela chegou. Ele parou. Olhou por nada. Pra falar assim. Não. Aqui essa sensual não se cria. Eu não sei o que me quebra mais. Se é a mãozinha na cintura. A cara de dor de barriga. E falta de sal. Na época. É a passada. Nossa. O quadril. E assim, o look é belíssimo, sabe? E mesmo assim, ela não carrega, né? O cabelo horripilante. Isso que é a parede. Não. O sapato também, nada tá bom nela, tá? Se fosse outra modelo... Gente, coloca a Kylie aí, sabe? O que que é isso? A viradinha. Olha. Ela arrasta o bico do sapato. Gente. São muitos anos de carreira, viu? Eu, como não venho aqui abrir essa CPI como um ignorante. Pelas minhas contas, a sensual tá desde 2014 na carreira de modelo. Vai fazer nove anos. Nenhum avanço. Pelo contrário. Ai, gente. Não. Nau. Naua. Isso que é a parede. Daniel Roseberry. Sabe? Como que você fecha um desfile assim? Nem no reverso ele melhora, gente. No reverso piora, tá? Parece que ela tá bêbada, sabe? Do jeito que ela troca as pernas. Gente, que figura. Nossa senhora. É, fia. É deitar a cabeça no travesseiro e falar assim. Poxa, mais um dia que eu fui merda, hein? Mais um dia que eu fui merda. Ó. Ai, Breno. Nossa, troca a fita, gente. Vocês viram a Nokia aí? Ela tava fechando o desfile da Tiffany, tá? Era um desfile de joias. Olha isso aqui. É um desfile mais lento que eu suponho que seja pro povo prestar mais atenção nas joias, né? Eu amo vestidinho preto básico, bem referência de Breakfast at Tiffany's, a bonequinha de luxo com Audrey Hepburn. Olha. Entende quando a pessoa tem o sal e tem o gingado que é outro catwalk que ela consegue entregar? É porque ela é tão profissional que ela sabe trabalhar em diferentes contextos. Não é a coisa de uma Nipple Baby que teve a carreira comprada. Ai, Breno, mas você só tá falando de modelos Beyoncé. A Beyoncé, ela é a maioral, né? Olha. Olha. E ela entrega um catwalk mais sexy, sabe? Com mais personalidade. E eu super entendo que, assim, às vezes na passarela não tem tanto espaço pra isso que a Mosquino fez. Eu vou mostrar aqui. Mas olha. E ela vai no lento, no devagar. Ai, vamos outro. Olha esse aqui. Esse foi. Eu acho que foi uma indireta pra Sensal, porque a Sensal tava nesse show, tá? Foi o aniversário da Beyoncé. Olha. Aqui, ó. Olhando pro chão. Ai, o gás. Tô tão... Qualquer coisa aqui, ó. Olha essa caminhada, gente. Olha. O peito dela parece que tem até vida própria. O tanto que a Beyoncé tem sal, né? Ai, vamos mais um. Olha esse aqui. Olha. Tá. 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 Eu entro em êxtase quando eu vejo um catwalk bom. Por que que isso mexe tanto comigo, gente? Eu não sei. Será que é o gene de viado que habita o meu corpo? E repare que desses três que eu mostrei aqui, a Beyoncé... Eu começo até a ficar emocionado, sabe? Eu queria expandir agora o universo de análise. Por quê? Catwalk é basicamente o andar de um gato. E eu trouxe um gato. Ah, eu devia ter trazido os meus, né? Mas olha esse gato andando. Como que ele anda melhor que muito modelo. Perceba no gingado. O rabo, ele se mantém no lugar. E ainda assim, ó... Olha a elegância. Tra, 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 tra. A passada de perna. Porque assim, um jeito... Nossa, eu tô lacrimejando muito. Um dos jeitos de você conseguir entregar o catwalk é uma passada forte. Então aquela passada assim, ó... E a outra perna só acompanha. Vou fazer aqui, ó... A perna acompanha. A perna acompanha. A Gisele é ótima em fazer isso, né? Ela tem até o estilo dela, que é o Stump Catwalk. Que é como se ela tivesse dando uma passada assim, ó... Essa criança, todo mundo me marca muito, tá? Esse vídeo é o seu momento. Você que me marca muito nas coisas... Pois bem, estou pegando todas essas marcações e trazendo pra cá. Olha, gente. A mini querida, toda Cessi... A Ney... Detalhe. Ela tá fazendo isso num negócio que é de vidro. E fica muito alto. Acho que isso é na China. Morro de medo desse lugar. Você vê que quando a pessoa nasce pra brilhar... Ela começa desde pequena e sem medo. Independente do contexto. Ela tá segurando um bonézinho pra você ver que... Eu já falei aqui. Quando você tá com uma coisa na mão... É mais difícil executar um catwalk do que sem... Porque você tá comprometendo ali o equilíbrio das mãos, né? Que é muito importante. O braço sempre tem que tá relaxado, ó... A perna... Trá, trá, trá. Enquanto você quer entregar o catwalk. E o braço, ó... Mais relaxado. Natural. Repara, gente. Olha, a pés... O pé... O pezinho... Eu fico até emocionado. O pezinho dela vem natural. Olha como que troca, ó... Pá, 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 pará, pá. E ele vem em uma linha reta, ó... É um pé aqui, outro pé aqui. Um pé aqui, outro pé aqui, ó... Ó... Repara. Tá, tá, tá. E o quadril, ó... O quadril acompanha o jogado do ombro. E não é aquela coisa forçada. Por quê? Quando a pessoa não sabe fazer, o quadril fica quicando, né? E aí fica tum, tum, tum. Não, é assim. Repare na leveza que ela faz. E ela faz com força, tá? Mas sai natural. E no final, ó... A mão... O bonézinho... Gente... Ela é muito classudinha, né? Queria muito saber o nome dela. E detalhe... Percebe que ela conversa com a câmera? Olha... A pessoa ainda acompanha... Ai, gente... Quantos anos essa menina tem? Cinco? E ela já entrega tudo isso? Ah, não... Que não sei o quê... Tem muita criança veada por aí, né? Olha esse aqui. E saltão, viu? A outra tava com plástico no pé. Ó... A quebradinha... A taça... E a perna... Você vê que a perna tá esticada? Esticada... Isso é importante no catwalk. Você dobra o joelho só um pouco. Eu amo, ó... A lordose gritando. Esse divo do TikTok... User dele é Ricardo Donato. 2cs, 2ts. Eu gosto porque ele tem até trilha. Nossa! Quando ele dá a pisada assim e gira... Ele é o maioral, gente. Eu amo o TikTok dele. Ricardo, você é tudo, tá? Quero análise de catwalk... E também aprender o seu catwalk. Vamos falar de maioral agora? Iman Raman. Olha isso aqui. É bem o catwalk anos 90, né? Que hoje em dia a gente não vê muito. Mas repara... No movimento que o quadril faz... Olha... E o braço relaxado, ó. Tudo bem que o braço tá muito mais, mas... Pra ela eu passo o pano. E, mano... Olha... Dá até gosto de ver, né? Eu gosto que ela... Ó... O ombro vem pra cá e o quadril pra cá. E é um jogo hipnótico. Eu amo assistir catwalk hipnótico. Aí vem... É... Ó... É um corpo mole... Pra fazer tudo na vida, né? Especialmente pra... Na passarela. E, gente... Eu assisti esse desfile todo. Tinha vários modelos... Com várias vibes de catwalk. Nenhum deles tava desleixado, tá? Tinha gente andando mais lento. Eu acho que foi de caso pensado. Ela já trouxe pra si... A aceitação de que ela é medíocre. E ela tá lá só pra ser medíocre... E gerar indignação. Eu juro. Sério. É tudo de caso pensado. Tá caro. Pressão baixa. Esse aqui me marcaram muito, viu, gente? Olha esse cruzeiro. Eu queria muito saber onde é. Olha. Como que um cruzeiro entrega mais catwalk do que uma modelo? Não um. Dois. Três. Trá. Olha. A giradinha... Quatro. Nossa, a humilhação não para, né? E eu amo que tem... Parece que é uns jet ski, ó. Em volta, fazendo a escolta. Ai, vamos ver de novo. Como assim, gente? Um cruzeiro entregar mais catwalk do que uma modelo? Monas. Olha. Manobrar um cruzeiro é muito difícil. Agora, manobrar duas pernas pra fazer bem. Sendo que essa é a sua carreira. Em tempo integral. Lembra que eu falei que, hoje em dia, as marcas não valorizam tanto um catwalk com mais personalidade? Tá nessa moda, né? Quiet Luxury. Clean Girl. I old money. É uns povos tudo nariz em pé. E assim, quando o povo vai tentar... Os originais, né? Quando o povo vai tentar reproduzir, compra tudo em fast fashion. A roupa não vai durar dois meses se usar direitinho e lavar de um jeito normal. Mas não. É que eu adoro a tendência Quiet Luxury. Mona? O povo tá comprando é de marca cara. Que nem tem marca lá na roupa. Nem tem a marca visível, não. É de rico que sabe que é coisa de rico. E não precisa ficar falando que é coisa de rico. Por isso que chama Quiet Luxury. Não é você colocar um pullover aqui, ó. Amarrado. Um cabelo preso. Cheio de gelatina. E um brincão. E falar... Eu tô tão da tendência Quiet Luxury. Traga um pouco de senso pra sua cabeça, tá? O nome da modelo, eu acho que é Nhorutro. Mas repare. Olha. Ela sabe que ela é gostosa, né? Meu Deus. Gente, a Moschino. Após a saída do Jeremy Scott, eu fiquei bem chateado. Porque eu sou um dos maiores fãs do Jeremy Scott, né? E ele tava na Moschino por muito tempo. Então a marca tá meio com uma crise de identidade. Ainda assim, eu gostei muito do que entregaram. Principalmente por causa dos desfiles. Olha. E ela faz um catwalk bem de garota, assim. Com pressa. Flertando com todo mundo. Nossa. Ela tá demais, né? E repare que o pé, ele não desvia da linha imaginária. Olha essa querida depois. Nossa. Meu Deus. Gente, um corvo. Eu amo esse corvo. Olha. Olha o catwalk. Entende que tem o balanço, ó. Quadril, ombro. Quadril, ombro. Deu a paradinha. Mostrou o rabão e voou. Porque ele também não precisa fazer a volta, né? Aí vamos ver de novo. Tá, tá. 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 Aí a gente vê um animal executando um catwalk melhor do que outro animal. Animal humano, tá? Nossa, Breno, você é tão... É um animal também. Eu não sei porquê. Eu não quero saber o contexto. Até porque eu já achei muito cafona. Talvez seja pra combinar com os convidados, né? Lá tá escrito assim, ó. Lá no fundo. Gentileza. Visão. Que evento era esse, gente? Não. Pra chamar esse menino. Eu juro. Eu preciso fazer um vídeo também de pessoas que eu não entendo o hype. Que tem gente que é forçada, naturalmente, tipo, a pessoa se força, mas também tem gente que é forçada pela mídia. Esses são, pra mim, um mistério enorme. Olha. Eu tô... Chegou a hora de recolher o lixo. Gente, o que que é isso? Ó. Será que ele vai ser o próximo namorado da Sensal? Eu não entendi porquê que a mão dele tá tão aberta e ele só tá mexendo aqui, ó. Porra, você não dança, caralho. Mostra que você tem tão consciência corporal. Lembra que eu fiz o vídeo aqui de sósias? Pois a doida da Paige Nima não foi lá desfilar? Não quero nem saber a marca. Repara no catwalk da gata. Os pulinhos. Meu Deus, gente. Eu não consigo rir. A postura da Taylor Swift. Não. Vamos voltar. Olha. Meu Deus. Parece que ela tá querendo se mijar. Ó. Corcunda levantando. Tomara que caia. Fia. Teria que endireitar as costas pra não cair. Não. Já não bastava a gente passar vergonha aqui. No São Paulo Fashion Week. A Hugo Boss teve a brilhante ideia de levar o Pedro Scooby e o Paulo André pra passarela. E a gente vai reagir. E tipo, tinha modelo grande nesse desfile, tá? E o Pedro Scooby lá. Olha. Era todo duro. Jogasse um óleo nessas juntas aí pra esse homem mexer o corpo direito. Meu Deus. Eu não vou deixar esse vídeo terminar lá embaixo, né? Que agora ela é mãe. Ela é empresária. Ela é ex-cantora. Ela é vendedora de Renaudet, Avon, etc e tal. Lembra do falecido desfile da Victoria's Secret? Esse desfile em especial é bem cafona, tá? Colocaram um tema bem botânico nas modelos. Colocaram asa de orquídea. É horroroso. Que eu amo. Ai, gente. Isso aqui tava parecendo, ó. Escolha de elenco pro filme da Tinkerbell. Talvez. Por isso que a Disney fez tanto filme da Tinkerbell. A Rihanna é o cão, né? Ô, gente. Não bastava ser bonita, inteligente, talentosa. Mãe de dois filhos lindo. Entregar tanta coisa boa pro mundo. Ainda foi tirar os holofotes das modelos na passarela. Repare que nessa parte aqui, ó. A Rihanna tá cantando, tá? Aí, ó. Ela tá balançando uma ombrinha aqui. E as modelos lá desfilando. E ela aqui, ó. Só carregando o demônio que entra no corpo dessa mulher. Pra ela ser tão f***ida. Pra entregar essa obra de arte em forma de catwalk. Gente. O demônio deve olhar pra cara da Rihanna e falar assim. É, bicha. Até eu tenho medo de você. Caramba, parece que entra um negócio no corpo dessa mulher. Nossa, eu amo quando a Rihanna fica com cara de bunda. Parece que ela tá carregando assim. Toda a energia de poderosa. Xerecuda. Olha. Ó. Ela coloca a mão na cintura. Tá. E é um catwalk lento, gente. E o que ela tá fazendo é muito difícil. Que ela exagera a passada assim, ó. Pro pé ficar bem cruzado. Olha. E aí ela dá uma arrastadinha no pé. Nossa. Gente. Se tivesse um pouquinho de fósforo no bico do salto. Essa passarela ia pegar fogo. Tô te falando. Olha. E a cara. Você vê, né? Uma pessoa que entrega aqui, ó. Rosto. Pá. Pá. E ela entrega aqui, ó. Ela sabe exagerar, entendeu? Dança. Joga aqui, ó. Só o perfil. Ai, gente. E a Adriana Lima fica assim. Cacalho. Ela foi a minha professora. O Justin. Recolhe a barba, Justin. Ai, gente. Tá vendo? É por isso que eu não entendo como que tem gente no mundo. Que se preza o papel de ser fã de gente básica. Olha a Rihanna. Até o Justin. O Justin a gente sabe que não tem colhão suficiente pra pegar uma mulherona, né? O homem frouxo. Pisciano, né? Homem de peixe, gente. Meu pai é de peixes. Meu padrinho é de peixes. Essas são as únicas exceções. Se tiver a mais aí, me conta. Por quê? Tristan Thompson, Justin Bieber, Arthur L.A. A Julia Fox, gente. Até a Julia Fox me surpreendeu. É um catwalk amador? Sim. Mas tá tão bem conjuntado, sabe? E ela até entrega um pouco de carisma. Hoje em dia eu tô mais de boa com a Julia Fox. Olha essa menin querida. Olha o passinho, gente. Ao ombro. A postura dela. Ó. O pezinho levantado. Abre. Mostra. Pose. Lentamente ela volta. Tem gente que nasce, né? Pra fechar esse vídeo. Olha essa vaca. Não. Olha essa vaca. Ô gente, te juro. Eu quero encerrar a nossa CPI por hoje. E se você tiver mais sugestões, pode me marcar no Instagram, no Twitter. Que eu vou estar sempre de olho. Gostou do nosso novo quadro? Algum catwalk que deveria estar aqui e não esteve? Quer mandar o seu catwalk? Pode me mandar também. É mais fácil você me marcar do que me mandar na DM, tá? Porque a DM e o Instagram não entregam. Tô jogando a culpa no Instagram porque é realmente dele, tá? Tô dando nome aos bois. Já que eu resolvi finalizar um vídeo com uma vaca. Muito obrigado pela sua companhia, meu cristal. Muito obrigado aos cristais membros. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau. 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 Tchau.